Senhora Presidente, Irassema Valle, a quem novamente registro os meus parabéns por este momento histórico no Parlamento maranhense, como primeira mulher a assumir a presidência desejando-lhe êxito e sabedoria na condução dos trabalhos. Hoje somos 12 mulheres no Parlamento, um grande avanço da presença feminina na política maranhense. Precisamos avançar ainda mais em todas as esferas públicas. Senhoras deputadas, senhores deputados, imprensas, servidores da Casa, galeria, ouvintes, telespectadores dos meios de comunicação da Assembleia e emissoras, é com um misto de sentimentos que subo a esta tribuna para pela primeira vez, como deputada eleita por 48.025 maranhenses, a quem sou muito grata fazer este pronunciamento. O meu maior sentimento hora externa é o da gratidão. Adeus pela vida e por permitir ser a primeira mulher barracordense de coração eleita deputada estadual com uma votação expressiva naquela cidade, quase 20 mil votos. Aproveito e parabenizo o deputado eleito Eric Costa, também barracordense naturalizado e que tenhamos a grandeza do sentimento de coletividade pelo bem do nosso povo. Estendo minha gratidão aos demais eleitores e amigos que confiaram seu voto de confiança em meu nome, também aos prefeitos, prefeitas, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadoras, vereadores, lideranças indígenas e não indígenas, obrigada. Alegro-me com os demais colegas que lograram êxito nas urnas e me entristeço com os que não conseguiram se eleger. Coloco meu gabinete à disposição de todos. Gratidão à minha família, na pessoa do meu esposo Rigo Teles, que por seis mandatos consecutivos esteve nesta casa, subindo nesta tribuna para defender e lutar por todos os maranhenses. Hoje faz um trabalho exemplar como prefeito de Barra do Corda. Moro há 42 anos no Maranhão, estado que me acolheu e aqui constituí minha família. É por este povo que sou apaixonada, que quero continuar trabalhando e contribuindo para vê-los no lugar de destaque que merece, com acesso às políticas públicas com eficiência e agilidade. Senhoras e senhores, o parlamento é estadual, cara presidenta, e deve funcionar também na ponta, nos bairros, nos povoados, nas cidades mais longínquas, nas aldeias, junto às comunidades que ficam distantes do Palácio Manel Beckmann, em São Luís. Somos 42 parlamentares, com ideias e bandeiras diversas, porém, é esta diversidade que deve nos unir para que o Maranhão seja cada vez mais próspero e trilhe os caminhos do progresso que todos nós almejamos. Além do dever constitucional que me cabe, como deputado estadual, quero ser a ponte entre o nosso governador, Carlos Brandão, e aqueles que mais precisam das políticas públicas de qualidade. No jogo democrático, o parlamento, caros deputados e deputadas, tem papel fundamental na formatação de propostas que combatam as deficiências e injustiças, por vezes, produzidas e ignoradas pela sociedade. Como já antecipei, nossa prioridade são todos os maranhenses. Para alcançá-los, precisamos partir dos grupos que menos têm acesso aos seus direitos, ou pelo menos sua garantia legal. Assim, não deixarei de lutar por políticas públicas de inclusão e acessibilidade às pessoas com deficiência, seja ela qual for. Estarei vigilante e ladeada aos demais colegas e organizações civis e religiosas, para promover e garantir a dignidade que merecem e que já está assegurada pela nossa Constituição Federal. Vamos defender a família, que considero a base da sociedade, unindo forças na proteção das nossas mulheres. Cara deputada Daniela, Mikau, olhando de forma especial pelas crianças, cuidando dos nossos jovens, promovendo educação e oportunidades no mercado de trabalho. Não vou desviar a minha atenção da saúde, da educação, do cenário das estradas, do meio ambiente, do saneamento, da cultura, da inovação tecnológica, da economia solidária do nosso Maranhão, entre tantas outras demandas importantes para a nossa população, seja nesta casa ou em outra missão. Já vou terminar. A Assembleia é e deve continuar sendo a casa dos grandes debates, da busca pela convergência. Se há um sonho que eu gostaria de ver realizado dentre alguns anos, é tornar conhecido que o nosso Maranhão se tornou um território livre de fome, próspero e desenvolvido. Esse desafio eu tenho convicção que, como apoio desta casa, o governador Carlos Brandão, que muito tem feito pelo nosso Estado, irá trabalhar com todas as suas forças. As nossas crianças não vão aprender se tiverem fome e não vão ter saúde se não alimentarem pelo menos três vezes por dia. Agora, falando sobre nossas crianças, motivo mais ainda de ocupar esse espaço hoje aqui nessa tribuna. Tivemos conhecimento do triste caso onde ocorreu com uma bebê na zona rural, no município de Barra do Corda, de apenas quatro meses, que não importa o resultado do laudo que a delegada aguarda em Barra do Corda, a delegada doutora Ana Marisa, da Polícia Civil, delegada da Mulher. Só em perder um bebê de quatro meses já é, assim, algo de muito sentimento, que muito entristeceu, não só Barra do Corda, mas todo o Maranhão. Vítima, e essa criança, tudo indica que foi vítima da monstruosidade de pessoas que deveriam protegê-la. As investigações estão em curso, cara presidente. Conforme me informou a delegada regional de Barra do Corda, doutora Ana Marisa, e precisamos acompanhar e proporcionar meios eficazes à proteção das nossas crianças, e eu conto com o apoio desta casa. Quero encerrar minhas palavras com este pensamento. O homem público é cidadão de tempo integral, e nós seremos. De quem as circunstâncias exige o sacrifício da liberdade pessoal, mas a quem o destino oferece a mais confortadora das recompensas, a de servir a nação em sua grandeza e a projeção na eternidade. Obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a todos nós.